Eu vou mostrar para vocês a máquina para comprar o bilhete. Não tem bilheteria no metrô. Tem esse armário aqui para guardar bagagem ou bolsas, né? Depósito de bagagem. Vamos, agora a gente vai pegar o metrô aqui na estação IPO, com direção ao centro, para conhecer a cidade no tempo que sobrar hoje, porque já são quase 5 da tarde. Se tiver ainda horário de city tour, a gente vai tentar fazer. Se não, a gente vai andar pelo centro da cidade mesmo. E a estação é assim, olha. É tudo aberto. Não tem catraca. Tem só um totem ali onde a gente encosta o bilhete para validar. E aí, se a gente fizer uma baldeação para pegar outra linha, valida de novo. Se pegar o ônibus, valida de novo. Porque a gente comprou o bilhete ilimitado de 24 horas para os meus pais, que custou R$ 4,75. E o meu recebi do departamento de turismo aqui do Porto um ilimitado de dois dias. Eles me deram dois bilhetes. E também é vendido por zona. Vou mostrar para vocês aqui do lado. Tem o pessoal comprando. Então, vou mostrar como que funciona. Tem várias zonas, né? A gente está na zona 2, que é essa aqui. E o nosso é a linha amarela. Aqui. Aqui. Aqui é considerada zona 2 também. Então, a gente está nessa estação. E a gente vai descer aqui. Aqui já é toda a região central. Então, para conhecer a parte central, é aqui. E se for atravessar para cá, que é... Aqui já é o Rio Douro. E aqui já é a Vila Nova de Gaia. Então, é a mesma linha. Então, embora a gente esteja longe do centro, a gente está na linha central do metrô, que atravessa toda a parte central da cidade. Então, a gente não tem prejuízo nisso. A gente não tem que ficar fazendo baldeação para essas outras linhas, porque a gente não vai para lá. Tá? Isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção na hora que for reservar o hotel, para facilitar o deslocamento. Diminuir os... As trocas de transporte, né? Olha, atenção. Vamos lá. Agora, eu vou mostrar para vocês a máquina para comprar o bilhete. Não tem bilheteria no metrô. Tem uma pessoa que fica lá auxiliando. Mas, por exemplo, agora que a gente veio e voltou, que já está de noite, não tinha ninguém. Então, tem essas máquinas aqui, tá? E aqui você tem a outra horas. Ele custa R$4,15. Mas, nos dois, tem que comprar o cartão, tem que pagar a primeira aquisição. Você paga R$0,60 de ouro no cartão. Depois que já tiver o cartão, se precisar colocar mais passagens, ou mais um dia, ou mais bilhete avulso, não paga mais os R$0,60. Só paga o valor do bilhete, tá? E também, para quem mora aqui, tem a assinatura mensal. E aí tem esses valores, tá? E aí pode pagar com cartão de crédito, Master ou Visa, ou moedas, tá? Aqui não está disponível, mas lá na estação do metrô, podia pagar com notas também. Bom, o que mais? E aí, quando for validar, quando for carregar o cartão, é só encostar ele aqui, né? E clicar em recarregar. Para comprar, clica em comprar. Aí, comprar um título de viagem, aqui é um unitário, ou comprar o de 24 horas, tá? E aí, escolhe aqui a zona que a pessoa quer, né? Para qual zona você vai circular da cidade. E aqui a quantidade de títulos. Não compre dois títulos no mesmo cartão para duas pessoas. Não funciona assim. Dois títulos vai significar 48 horas. E não duas pessoas usando, tá? Se forem duas pessoas, no caso meu pai e minha mãe, tiveram que comprar cada um um título. Fazer duas vezes o mesmo procedimento, tá? Se você errar, você cancela aqui. Se você falar outro idioma, né? Que não o português, você também seleciona aqui. Quando você já tiver o cartão, você clica em recarregar. E aí, ele vai pedir para colocar o cartão aqui. E ele vai dar os mesmos procedimentos que é o de comprar. Então, é isso. Depois que tiver tudo finalizado, o bilhete vai sair aqui. E o troco também vai sair aqui, tá? Lembrando que eles não dão troco em papel. Só em moedas, tá? Então, vão cair moedas aqui. E aqui tem as regras. Tem toda a legislação aqui do sistema de transporte. Aqui tem orientações. Tá em português e em inglês, tá? Um cartão não pode ser usado por mais do que uma pessoa na mesma viagem. Então, você pode compartilhar com outra pessoa, mas não na mesma viagem, tá? E aqui tem o mapa das zonas. Então, tem... Aqui, a gente tá nessa linha aqui, ó. Aí, tem o quadrado aqui. Essa aqui é a zona 2, tal. Compreende a zona 2 também. E outras zonas. Então, aqui tem, ó. Zona 2, zona 3, 5, tal. Tá tudo realçado no mapa. Quais são. Tá bom, gente? Aqui as linhas do metrô. Os horários de abertura. Tá? Como transportar a bicicleta no metrô. E mais informações. Aqui tem o mapa inteiro de porto. Aqui a parte de Nova... Vila Nova de Gaia. As estações. E é isso aí. E toda vez que for entrar, encosta aqui pra validar o cartão. Se for fazer uma baldeação pra uma outra linha e mudar de plataforma, alguma coisa assim, que tiver esse totem, valida novamente também. Olha, aqui na estação Aliados, do metrô, tem esse armário aqui pra guardar bagagem. Ou bolsas, né? Depósitos de bagagem. E aí funciona assim. Igual lá no de Madrid, que a gente deixou nossas malas pra poder passear. Você coloca... Pega qualquer um que tá aberto. Coloca o que você tem dentro. Colocou. Você encosta e fecha. Daí você insere aqui... Ele vai... Quando você fechar, a máquina vai identificar o que foi fechado. Daí você insere aqui a quantidade de moedas de acordo com o tempo que você quer deixar guardado aqui. Você vai colocar pra fechar um euro. Quando você for retirar, ele vai ver quanto tempo ficou guardado. e aí você vai pagar a diferença do tempo que ficou aqui guardado, retido. E aqui tá os preços do pequeno, do médio e do grande. Então, a partir de um euro até dois euros a hora, dependendo do tamanho do armário que você escolher. Então, pequeno, médio e esse é o grande. Tá vendo? Então, o grande dá pra colocar duas malas. Se deitar, né? Dá pra colocar duas malas grandes uma em cima da outra. O médio vai dar pra colocar duas malas pequenas, duas malas de bordo. E o pequeno dá pra colocar uma mala de bordo só ou uma mochila e tal, uma bolsa. E aqui ele fala, ó, se você precisar de mais armários, eles têm em outros lugares, ó. Na Estação Trindade, na Estação 24 de Agosto e aqui é onde a gente tá, na Aliados, tá? E aí ele dá o tempo andando ou em paradas de metrô. Bem interessante. Não tem no Brasil. Já estamos no hotel, a gente já chegou aqui, né? Então, vou finalizar o vlog de hoje, mas eu antes vou mostrar pra vocês o que a gente comprou ontem, que eu esqueci de mostrar e não finalizei. E o que a gente comprou hoje aqui no mercado, que tem aqui no centro comercial onde fica o hotel do Ibis, tá? Hoje, eu comprei essa bolsa, que ela tem o estilo daquelas carteirinhas de moedas, daqueles porta-moedas antigos. E eu achei ela muito bonitinha, ela é de tecido na frente e tem esse bordado aqui de flores. E atrás ela é um tom de vinho com marrom, assim, bem escuro, né? E ela é mochila ou bolsa tiracolo. A gente solta aqui as alças aqui e coloca aqui do lado. Ela fica tiracolo. e ela tem um tamanho razoável, assim, eu testei na loja pra ver se cabia a câmera, né? E as coisas que eu tô carregando aqui na viagem, daí funcionou. Não é de couro, claro que não é de couro, né? É sintético mesmo. Daí ontem eu comprei junto com a minha mãe lá no shopping em Aveiro. A gente comprou um pouco de maquiagem lá da Catrice, que é uma marca alemã por R$ 1,80 cada um. Aqui é um gloss, ele é bem clarinho mesmo, ele fica bem transparente. Um iluminador em bastão e em caneta. E ele vai... a gente roda aqui nessa parte, ele vai saindo aqui na pontinha. E aí Tchau, tchau.